Paródias FC é um oferecimento de um ano futebol, é só clicar aqui no primeiro link da descrição. Essa Champions não tem igual, começou bem, sensacional O Messi entrou já no grau, fez três e o Barça foi animal E também ganhou na terça interna contra o Spurs, virou muito bem Ele veio pro jogão, não deu pro Neymar O seu time é rico, é verdade, compra qualidade Só que não entorta o varal Quando o manto pesa em card, aí é maldade O super campeão e o outro não passou das quadras, não O Dortmund também foi ganhar Por um a zero, fora de casa Outro que saiu pra pronta Foi o Atlético Ganhou na França, na quarta mais show Choveu gol também, tanto que rolou Até a lei doer Vimos o robôzão, doido pra marcar Fez um cafunézinho no cumpade Visto com maldade O juizão, foi te expulsar E aos prantos foi pro vestiário Muito injustiçado Deu ruim robôzão Perdeu dois penaltas O robôzão Lamenta essa injusta expulsão E o atual campeão Também foi ganhar 3 a 0 igual o United Ganhou o United E o City irmão Já começou mal E o Portugal empatou com o Schalke O clube perdeu pro Bayern Eu tô empolgadão A típio está demais Já quero mais jogão A típio é o seu redose de emoção E o powiedział do link Deixa com o Triga Provinido Assistúe